Música Fala galera do Youtube! Música Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal Clayton Filza TV Desde já, muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência Música Galera, eu quero trazer um negócio bem pra vocês, bem interessante Mostrar a realidade da pátria educadora deixada Pelo PT A pátria educadora deixada pelo PT É um vídeo aqui que foi publicado até pelo Poder 360 Daquele comício, praticamente um comício né Em que o pré-candidato É esse daqui mesmo É esse daqui mesmo, o Nove Dedos Ele falou aquela bobageada toda a respeito de O presidente Bolsonaro não gostar de gente, gostar de polícia Depois ele Atendendo ali aos marqueteiros Teve que voltar atrás Pediu uma desculpa bem meio esfarrapada Mas eu não quero mostrar nenhuma declaração dele não Eu quero mostrar pra vocês A declaração desta cidadã aqui Desta cidadã aqui que tava discursando Para o pré-candidato Gente, e ela fez uma descoberta Ela falou algo incrível Que os livros de biologia De qualquer coisa relacionada à ciência Dos seres vivos Tem que ser rasgada Por quê? Olha só o que essa cidadã Falou Let's go Vamos conferir aqui Olha por nós Você já está eleito Então Olha a mãe de Ná agora Eu tenho um carro Eu não consigo Andar com carro Sabe por quê? Porque tá na minha garagem Se eu colocar um litro de gasolina Eu não consigo chegar no supermercado Hoje tá sete reais e pouco O óleo, gente O óleo vem da nossa terra Do nosso Brasil Da nossa plantação Custa dez reais Um litro de óleo O café tá vinte e cinco e noventa Que café, cara, é esse? É Starbucks, é? Né? O açúcar, seis reais De onde veio o nosso açúcar? Do mel da nossa abelha Que é a produção É sério que eu ouvi? É sério que eu ouvi isso? Vou colocar aqui de novo O café tá vinte e cinco e noventa Né? O açúcar, seis reais De onde veio o nosso açúcar? Do mel da nossa abelha Que é a produção de abelha No nosso Brasil Né? Então Vocês viram aí? Eu não sabia que a abelha O mel da abelha produzia açúcar Isso foi uma descoberta Que vai revolucionar A ciência A biologia A zoologia A zoologia? É Açúcar é produzido do mel da abelha Que eu saiba Até onde eu estudei O açúcar Principalmente aqui no Brasil É produzido Através da cana De açúcar Em alguns outros Países Como os Estados Unidos Os Estados Unidos Eles também produzem Na cana de açúcar Mas a maior parte Da produção É oriunda Da beterraba Açucareira Pode pesquisar Mas agora eu nunca vi Açúcar ser feito Do mel da abelha Essa Foi Boa Isso aí é o resultado Sabe de que? Da pátria educadora Deixada aí Pelo PT Né? Aí já pensou Como serão as escolas Na volta da gestão Desse Partido das Trevas Hein? Aí vocês tiram Eu Vou deixar o comentário aí Com vocês Né? Se vocês gostaram Desse vídeo Dá like E se inscreva no canal E ativa as notificações Pra receber novidades Aqui no canal Cleiton Filza TV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E sobe o som Que agora eu vou tomar O meu café Com açúcar Produzido do mel da abelha Let's go